Música O programa de hoje vai mostrar como funciona um sítio de produção agroecológica. O sítio Corumbataí está localizado em Piracicaba, São Paulo, e funciona há seis meses, produzindo alimentos livres de veneno e fornecendo produtos saudáveis para famílias e pontos comerciais de Piracicaba. Vem com a gente descobrir como é possível trabalhar de forma mais sustentável, respeitando a natureza e as pessoas. Eu estou com o Fábio, o Fábio é engenheiro agrônomo e produtor agroflorestal. Fábio, essencialmente o que diferencia uma produção orgânica ou agroecológica de uma produção convencional? A produção convencional se baseia no uso de insumos para resolução de problemas. Ela se apoia no uso de insumos externos à propriedade para resolver situações que são encaradas quase sempre como problemas. Plantas indesejadas, insetos indesejados e tudo mais. E o que são insumos? Insumos são materiais, são substâncias que você precisa utilizar na produção. Por exemplo, adubo, herbicida, inseticida, fungicida. Eles são muito mais necessários no convencional. No agroecológico, você consegue abater uma quantidade boa desses insumos, utilizando os processos, a geração de fertilidade dentro do sistema diminui a necessidade de adubos. O uso de controle biológico ou o uso de plantas que afastam pragas, o plantio nas épocas certas, respeitando a sazonalidade, diminui a necessidade de inseticidas, fungicidas, herbicidas. A Marina Pedrosa é agricultora. Marina, da onde veio essa vontade em trabalhar com orgânicos e agroecológicos? Bom, eu fiz faculdade de biologia e durante a faculdade eu tive contato com o núcleo de agroecologia. E eu me apaixonei pelo trabalho com agricultores, com assentamentos, com uma agricultura mais ecológica, porque me incomodava muito a agricultura como ela é feita convencionalmente, que são campos de uma cultura só. A agricultura convencional, a monocultura, ela acaba ao longo do tempo degradando o solo. E a agroecologia vem com a ideia de trazer mais fertilidade pro ambiente, pro solo, mais vida pro solo. Gostei muito de trabalhar com agroecologia, aí acabei faculdade e trabalhei com extensão rural, agroecológica, no grupo de agroecologia Timbó, de Botucatu. Eu finalizei esse trabalho, continuei trabalhando com alimentos e há seis meses atrás a minha família decidiu comprar uma terra, um sítio. E a gente decidiu começar a produzir, né? Eu e minha família. E hoje vocês têm aqui o sítio Corumbataí, é isso? Sim, a gente tá aqui no bairro Santa Terezinha, em Piracicaba. É o sítio Corumbataí, a gente planta, faz seis meses que a gente começou, né? Então, agora a gente faz canteiros de horta, canteiros diversificados, e a gente entende que essa diversidade vai pra mesa das pessoas também, né? E isso que é muito importante também. E a gente faz canteiros de horta misturados com canteiros com árvores, com plantas, banana, árvores pra poda, abacaxi e outras coisas que diversificam a produção e também a comercialização dos alimentos, né? Qual que é a diferença, então, entre orgânico e agroecológico? O orgânico você pode simplesmente substituir insumos. Pegar a lei, a cartilha de produção de orgânicos, e substituir os insumos do convencional pelos insumos que você pode utilizar no orgânico. O agroecológico é uma produção de base ecológica. Ela utiliza os processos ecológicos do ambiente, cada ambiente tem o seu, pra produzir, pra produzir comida. O resultado disso é que você consegue, por exemplo, no ambiente que nós estamos, é um ambiente florestal, né? Estamos na floresta estacional aqui em Piracicaba. O ambiente florestal tem um solo muito bom, tem uma geração de fertilidade muito grande. Se a gente conseguir simular alguns desses processos, ao mesmo tempo que nós produzimos, a gente gera um solo muito bom e gera fertilidade pro sistema, além de estar produzindo comida. Então, uma das coisas que a gente utiliza aqui, pensando no processo agroecológico, são canteiros de geração de fertilidade, canteiros de geração de biomassa. Uma das espécies principais nessa função de geração de fertilidade é o eucalipto. O eucalipto cresce muito, ele pega nutrientes que as hortaliças, que são o foco da produção, não alcançam. Ele tem uma raiz que vai muito mais fundo. Depois disso, a gente poda ele e joga essa cobertura aqui em cima dos canteiros. Essa madeira picada, com as folhas picadas, toda em cima do canteiro, que vai se decompor e se transformar em nutriente pras hortaliças, além de melhorar o solo, condicionar o solo. Para isso, a gente tem, a cada quatro canteiros, temos este que a gente chama de canteirão, que é um canteiro um pouco mais largo, que está com eucalipto, bananeira e algumas culturas que mudam de canteirão para canteirão. Neste aqui, a gente está com abacaxi. O abacaxi, ele gosta dessa condição de semi-sombra. Ele se dá bem com uma pequena sombra do eucalipto, da bananeira. Ele produz até melhor assim do que a pleno sol. O fruto não queima quando ele solta o fruto. A pleno sol, às vezes, o sol acaba queimando o fruto. O fator limitante do agroecológico é sempre a quantidade de sol. A água tem bastante, solo tem muito. O limitante tem que ser o sol. Tendo vários extratos, nós temos aqui o extrato emergente, o eucalipto, o extrato médio ou alto, dependendo da variedade de banana, e o extrato baixo, o abacaxi. Este aqui é um canteiro que a gente chama de canteiro consorciado. Então, a gente faz um consórcio de três culturas. No caso, este aqui é couve, beterraba e já tiramos alface deles. Então, entre as beterrabas, tinha alface. Então, desse jeito, a gente otimiza tempo e espaço. Porque quando a alface deu o ponto dela, ela sai do canteiro e a berinjela, a beterraba, desculpa, termina de se desenvolver. Enquanto isso, a gente tem o extrato mais alto, que é essa planta que fica mais alta, que no caso é a couve. E a couve a gente já está colhendo ela. E depois que a beterraba sair, a couve continua no sistema ainda, colhendo couve. Então, a gente consegue colher mais coisas no espaço menor e aproveita o tempo que as culturas demoram para se desenvolver a nosso favor. Em relação ao custo de produção, Fábio, é mais caro produzir de forma orgânica ou agroecológica em comparação com o custo da produção convencional? A princípio, eu acho que sim. Mas o sistema muito bem planejado, o sistema inteligente, o sistema que enxerga as coisas a médio e longo prazo, essa construção da fertilidade, essa diminuição da mão de obra, através do uso das plantas de uma forma mais inteligente, encaixando as plantas cada uma no seu momento, a médio e longo prazo, os custos tendem a diminuir e ficar até abaixo do convencional. Uma coisa muito importante é que o convencional, ele visa sempre a produtividade máxima. O orgânico e agroecológico, principalmente o agroecológico, visa a produtividade ótima. A produtividade ótima é uma produtividade que você atinge e consegue mantê-la geração após geração e para sempre. Pensando sempre no ambiente, né? Também, assim, de uma forma que não esgote o solo, que não esgote os recursos naturais, é isso? Exatamente, de uma forma até que otimize os recursos naturais. Você consegue gerar a fertilidade, se for bem feito. Não só usar a fertilidade que já está ali, você ganha em cima dela e devolve mais fertilidade ao solo. Em relação ao escoamento da produção, como é que funciona? Então, a gente tem a preferência de vender para o consumidor final, aquele que vai comprar o alimento para si. Nem sempre é possível fazer isso. Às vezes, a gente acaba plantando mais chicória do que os consumidores consomem e a gente também acha legal ter esse canal de ter um ponto de comércio onde a gente entrega uma maior quantidade de produtos. A nossa estratégia, por enquanto, está sendo uma lista semanal, bem diversa. Então, ela reflete muito o nosso princípio da diversidade, da valorização da diversidade na alimentação. Elas montam a cesta delas, conforme elas querem, a quantidade e os itens que elas querem. E a gente faz a entrega. Seu Israel, o senhor tinha quantos anos quando começou a trabalhar com a terra? Doze anos. Então, hoje já faz quanto tempo que o senhor trabalha? Sessenta e um. Sessenta e um ano que trabalha no campo? No campo. Só no campo. Maravilha. E sempre foi com plantação orgânica, agroecológica, essas coisas, ou em alguns momentos da vida não foi? Teve variedade. Teve oito anos, eu trabalhei com o labor de café, treze anos de administrador, e depois o restante foi para cá, para a Placicaba mesmo, aqui. E como que é o seu dia a dia de trabalho aqui no sítio Corumbataí? Que hora que o senhor acorda? Vinte para as quatro. Isso é quando eu estou atrasado. Tem colheta para fazer de manhã, tem as galinhas para cuidar de manhã, e depois que pega o serviço direto aqui na lavoura. Tem que fazer a colheta para entregar para os consumidores, é isso? E aí depois começa a plantar, tirar os matinhos. É, os matinhos é o mais que a gente faz aqui. E plantio também, com base de duas, três mil mudos por semana. E quem quiser comprar de vocês, consumir os produtos do sítio Corumbataí, como que tem que fazer? Então, a gente tem o site, é bem fácil, é www.sítiocorumbataí.com.br Lá, o site está funcionando como um site de vendas, então é por lá que as pessoas fazem o pedido delas. E também temos, no site, aí tem todas as informações. O nosso telefone, tem a nossa página no Facebook, que é Sítio Corumbataí. Lá a gente posta as fotos, né? Eventos que a gente quer fazer no sítio, oficina, mutirões. Porque a gente valoriza muito que o consumidor tenha contato também com o lugar que ele está comprando os alimentos, né? Que ele come, que ele alimenta a família. É um desafio, é um desafio, assim, trazer as pessoas para o sítio, mas a gente entende que isso é muito importante. Viu só como é possível fazer diferente? Para assistir aos outros programas de nossa série, acesse a página da TV Faster no YouTube. Até mais! Legenda Adriana Zanotto